Este vídeo é um oferecimento da Nerd ao Cubo, todo mês uma caixa tematizada com coisas diferentes dentro pra você ganhar. E este mês veio uma blusa do Darth Vader, todo mês vem blusa dentro das caixas. Veio também um cubo do esqueleto, pra colocar aqui já no meu cenário atrás. Este mesmo, né, veio até máscara no bagulho, muito massa a máscara inclusive. Veio um belíssimo pôster comprido do Street Fighter e também uma HQ pra você ler de The Wicked Vol. 1. Então todo mês aí você vai ganhar várias coisas sortidas, então se você quiser assinar, o link aí é o primeiro da descrição, vai lá e dá uma conferida. E aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje é um videozito de jogos grátis, vamos falar de jogos aí que ficaram de graça e também vamos falar de algumas promoções. Está chegando o dia das crianças, então promoções aí já estão aparecendo com alguns ótimos descontos. Se você veio aqui para jogos grátis nos consoles, essa semana infelizmente não temos, então pula lá para a promoção que tem coisa interessante, beleza? Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Por padrão, vamos começar com a Epic Games, se você assistiu o vídeo da semana passada. Picnic está de graça, é um jogo aí de plataforma que você controla uma bolinha meio bizarra. E o jogo tem bem uma crítica ali um pouco por trás da sua história. É um jogo bem sem pão e que está de graça aí até dia 8 de outubro, quinta-feira, meio-dia. E aí então vamos trocar e finalmente agora teremos dois jogos novamente. Estava tendo sempre um jogo só na Epic e agora teremos dois jogos. E um deles é um jogaço, pelo menos eu sou muito fã, que é Abzu. Ele é dos mesmos ali da minha pegada de Journey, porém então todavia é um jogo que se passa inteiramente ali embaixo d'água. É um jogo artisticamente belíssimo e eu sou muito fã de coisas embaixo d'água, fases embaixo d'água. Embora muitas delas sejam tensas, esse jogo aqui é muito bonito, cara. Eu tenho dezenas de horas nesse jogo de gameplay e é um jogo ali que, cara, com certeza vale a pena. Está de graça, velho. Com certeza vale a pena você experimentar esse aqui e é um excelente jogo. Vai por mim, mano. E outro aqui nós temos um jogo focado no multiplayer com até 64 jogadores, que é o Rising Storm 2 Vietnam. Esse jogo, ele se passa ali na Guerra do Vietnã, como diz o nome, né? E é basicamente um jogo ali multiplayer. Então você pode chamar seus amigos pra jogar. Eu particularmente nunca joguei esse jogo, então eu não tenho muita propriedade pra falar se ele é bom ou não. Mas de graça, qualquer coisa é experimentável, eu acho. Então vai lá pra ver. É um jogo que parece legal pra quem curte jogos aí de FPS. E agora temos alguns joguitos que estão de graça aí na Steam, que eram pagos e ficaram de graça. O primeiro é o Cold Space, que é um jogo que basicamente você só pode dar um tiro. Na verdade, você mata com um tiro, né? E você luta num conflito com armas e habilidades que você pode usar neste tipo de ambientação que o jogo te dá. É um jogo interessante e recomendo você chamar algum amigo pra jogar, porque ele não é um jogo que tá muito cheio. Ele é um jogo bem ali pequeno, né? Então, tipo, nesse tipo de jogos eles acabam ficando um pouco esquecidos. Mas é um jogo com uma proposta interessante, inclusive até as avaliações na Steam estão bem positivas dele. Então vale a pena dar uma olhada e chamar um amigo aí pra jogar. E temos aqui o jogo Bleak, Welcome to the Glimmer. Esse jogo, ele é um jogo de plataforma extremamente hardcore e com vários personagens jogáveis. A aparência dele aí pode ser meio simples, mas ele é um jogo bem divertido. Inclusive, os próprios usuários na Steam curtiram muito na época que compraram ele. E agora de graça, então, é bem mais interessante. O jogo, inclusive, ele tem uma história meio que rica e interessante. Então tem bastante coisinha pra descobrir sobre esse game. E ele pode ser bem divertido aí pra galera que curte jogos nessa pegada de plataforma. E principalmente com obstáculos, uma parada bem puxada e hardcore. E antes de irmos para as promoções lá da Steam, temos promoção ocorrendo aí na GOG, tá? E são vários jogos aí com bons preços. Muito obrigado, Lucas, pela indicação aí, nosso inscrito. E, cara, tem muitos jogos, tipo, por 12, por 8 reais. E jogos muito bons, tá? Tipo, The Witcher dá por 23 reais. Dá um preço muito em conta. Então, vale a pena você dar uma olhada. Vou deixar o link aí. Eu não vou falar todos os jogos aqui, porque é jogo pra chuchu, tá? Mas tem muito jogo bom, tipo, por menos de 20 reais. Dá uma olhada que você vai ver. E fiquem espertos, porque estamos chegando na época aí, né? Do dia das crianças e vão surgir algumas promoções. A Steam já tá com algumas promoções interessantes. Dá uma olhada lá. Mas vamos aqui a alguns jogos que eu achei com preço muito em conta. O primeiro é L.A. Noir, que é um jogo da Rockstar, de mundo aberto. E, cara, um jogo de mundo aberto com as DLCs já, né? Praticamente, totalmente aí, completinho. Ele está custando apenas 13 reais. Então, tá um preço excelente. E é um jogo, por sinal, excelente. Você vai pagar 13 por uma edição completa. Complete Edition. Que, ó, chuchu, beleza. Outro jogo que, cara, vale muito a pena pegar agora. É o Lords of the Fallen. Pra quem curte jogos estilo Souls. Esse aqui é um dos meus favoritos. E ele tá com 85% de desconto, mané. Tá custando 8 reais e 39 centavos. E é edição Game of the Year. Então, vai vir com a bagaiça toda que tem dentro do jogo. Ele é um jogo bem inspirado aí em Dark Souls, como eu disse. Porém, ele é mais lentão. Mas é um jogo que eu acho mega divertido. Muito bem feito. E, inclusive, vai sair o 2. Então, vale a pena. Se você ainda não jogou. E se você tem medo de jogar jogo. Tem muita gente que fala que é bom. Tem muita gente que fala que não é tão bom. Eu acho que essa é a melhor oportunidade pra testar. Depois dessa, só se isso aqui ficar de graça por algum motivo. Então, vai lá. Que vale muito a pena. E, por último, nós temos um jogo mais antigo. Mas que eu gosto bastante. Que é o Spore. Ele tá 14 reais. E, embora esteja um pouco mais caro. Até que alguns jogos mais recentes na promoção. Ele é um jogo longo. Então, você vai jogar bastante. Ele vicia muito. E, se você gosta desse tipo de jogo. Meio estratégia. Em que você vai evoluir seu personagem. Você começa lá da parte. Em que seu personagem é um micróbiozinho. E você vai evoluindo. Montando as partes. Até você chegar à maravilhosa era espacial do jogo. Que você tem, basicamente, a Via Láctea inteira pra você explorar. É bizarro esse jogo. Eu gosto demais de explorar. Então, é um jogo bem legal. 14 reais. Tá um preço ok. Muito bom. Embora seja um jogo aí de 2008. Ele ainda é excelente nos dias de hoje. E, agora, vamos para algumas promociones no PS4. Tá tendo já promoções no Dia das Crianças. Embora não tenha uma vastidão muito boa de jogos. Eu consegui reunir alguns que estão com preço semi-interessante. O primeiro é o Blasphemous. Ele tá com 60% de desconto. Custando 40 reais. E é um jogo de plataforma. Estilo Metroidvania. E com uma pegadinha ali no Souls. Então, pra quem curte esse tipo de jogo. Ele é bem legal. Ele tem um visual bem bonito. Uma pixel art. E é um jogo que aborda uma parada mais religião. Então, todo o design dele é em volta. Esse de religião. Que deixa um tom bem macabro pra esse lado. É legal. Um jogo que eu curti muito. Um dos indies muito bons lançados aí recentemente. E 40 reais ele tá por um preço muito show de bola. Outro jogo que está também com um preço legal. É o Shadow of War. Ele tá custando 40 reais. E tá com 80% de desconto. E, cara. É um jogo aí que se passa no universo seu dos anéis. Que tem um combate muito bom. Uma exploração muito bom. É um jogo muito gostoso de se jogar. Ele teve certos probleminhas no seu lançamento. Mas hoje. Ele é um jogo que tá bem legal hoje em dia. Então, vale a pena aí. 40 reais ainda é a edição ali. Definitiva. Então, vai vir todos os conteúdos extras. Que já tinha pro jogo. Inclusive, algumas expansões da história. E só por último aqui. Pra quem curte Lego. Temos Lego Harry Potter Collection. Tá custando 32 reais. E, cara. É basicamente os jogos do Lego. Do 1, 4 ao 5, 7. Então, é basicamente aí você jogar. Toda a saga do Harry Potter aí. No Lego. Por 32 reais. Então, você tem noção de que vai ser. 32 reais por um negócio. Que vai ter bastante tempo de gameplay. Então, se você gosta de jogos do Lego. É uma boa pegada. Eu particularmente adoro joguinhos. E é Harry Potter no Lego. É maneiro. E no Xbox. Não estamos tendo grandes promoções. Eu acredito que elas vão entrar. Um pouco mais perto do Dia das Crianças. Ou qualquer coisa. No vídeo de semana que vem. A gente fala mais disso. Porém, tem dois jogos aí. Que estão com preços legais. Na plataforma. O primeiro é o Elder Scrolls Online. Que ele está numa promoção. Muito boa também. Custando a edição base. Digníssimos 24 reais. E The Elder Scrolls Online. É um dos MMOs mais famosos. Da atualidade. Ele está sempre lançando conteúdos. E expansões gigantescas. Essa aqui é a versão base. E vale a pena. Para a galera que curte essa pegada. De jogo. E quer experimentar. E ter muito tempo jogando. Sabe? Porque é um jogo que você vai jogar muito. Mesmo se você não comprar as expansões agora. Então, é interessante. Está por um preço bem acessível também. E por último. Nós temos o Scribblenauts Mega Pack. Ele está custando 37 reais. E você vai levar dois jogos em um. Então, dois jogos por 37 pila. E Scribblenauts. Para quem não conhece. É um jogo que basicamente. Você escreve. As coisas acontecem. Você pode escrever. Sei lá. Cachorro. Vai aparecer um cachorro. E ter algum tipo de interação. Dependendo da quest que você está fazendo. Ou você clicar em você. E te dar um adjetivo. Como voador. E você sair voando pelo mapa. É um jogo muito divertido. E bem inovador, cara. E aqui. Você vai levar dois jogos. Até com pacotes extras. Que já vinham nesses dois jogos. Então, é um jogo bem divertido. Bem legal. E por esse preço. É chuchu beleza também. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça do seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. E fui.